Vai o Ceará, passou o Tóquio, chute, que golaço! Gol! Toma record! Oh, tem a camisa número 21, que pancada meu amigo! O Totózinho do Ceará, ele bateu forte, a bola foi pro fundo da rede! O Bruno tá procurando a bola até agora, abre o placar o Marreco! Faltando 5 e 31 pra acabar o primeiro tempo, Otanha que já jogou no Joaçaba, aqui pelo lado esquerdo! Bola pro Roneio, chute em cima da marcação, voltou pra ele, olha aí o toque! Gol! Gol do Joaçaba! Leandro, camisa número 14, ele vai receber os cumprimentos da galera! Empato, jogo pro Joaçaba, era tudo o que o time da casa queria! O empate logo no comecinho do segundo tempo! Que bela jogada do Roneio, um cruzamento, e aí? O Leandro embaixo do gol, mandou a bola pro fundo da rede! E empata o Joaçaba! Um pro Joaçaba, um também pro Marro! Totózinho pra trás, vem o Otanha, tocou a bola no meio! Que golaço! Gol do Barreco! João Lucas, camisa número 13! Na comemoração, ele fez uma jogada! Pegaço, João Lucas, ele recebeu! Conseguiu tirar o goleiro! E fez coraçãozinho, ele tá apaixonado! João Lucas, olha de novo, ó! O toque, tirou a marcação na saída do goleiro, ele tocou no cantinho! Mas que belo o gol do João Lucas, 13 é a dele! O homem tá apaixonado! Caralho, pro Ligeiro, bola aberta aqui, na ala esquerda, vem o Otanha! Gol! Gol do Barreco! Otanha, honra, camisa número 21! Recebeu livre! Bateu forte, a bola ainda tocou no goleiro Bruno e entrou! Ele bateu continência, meu amigo! Otanha, camisa número 21, artilheiríssimo do dia! É o segundo dele no jogo, 3 pro Marreco, 1 pro Joaçaba, Índio!